Atração Freiburg Atração Freiburg Atração Freiburg Atração Freiburg Som e acessórios Especial na Parada Atração Freiburg Atração Freiburg Vamos dar-lhe no máximo Sabeiro Silvio Neja E Sabeiro do Gabriel Bittencourt Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vem mexe o bumbum Vai mexe o bumbum Vem mexe o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Atração Freiburg Equipe Baixos de Freiburg Atração Freiburg Atração Freiburg Atração Freiburg Vai DJ Luan Marques Atração Freiburg